Estamos de volta e um empresário dono da maior marca de óculos de sol e acessórios da América Latina esteve em Rio Preto. Ele mostrou como aspectos de comunicação, pessoas e produtos foram cruciais para que a marca ganhasse o mercado nacional e internacional e hoje estar presente em mais de 750 pontos de venda no Brasil e no exterior. Vontade de inovar. Este foi o tema de uma palestra com o dono de uma das maiores marcas de óculos e acessórios da América Latina Caíto Maia falou para mais de 100 associados do LID Futura em Rio Preto Não é porque inovar, é uma inovação que vem do coração natural. Eu acho que assim, quando você se força a inovar, não rola Caíto começou a se envolver com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos para estudar música Para aumentar o orçamento, ele vendia óculos de sol para os amigos da Califórnia Ao voltar para o Brasil, passou a comercializar o produto no atacado para serem distribuídos em multimarcas Em 1998, decidiu investir em sua própria marca Mas como inovar? Como fazer com que as empresas cresçam e sejam vistas no país e lá fora? É preciso coragem para arriscar, acrescenta o empresário Coragem, atitude e velocidade, mas tem que ter coragem para inovar Para o presidente do LID Futuro, Caíto é o cara do empreendedorismo jovem do Brasil É um cara aí que todo mundo se espelha, é um cara determinado, um cara focado E eu acho que nós acertamos aí nessa vinda dele Ele é a cara do empreendedorismo jovem aqui no Brasil É um cara do empreendedorismo jovem aqui no Brasil